Música Oi amiguinho, tudo bem? Vamos começar a rotina? Hoje é dia primeiro Do mês de junho De 2020 Hoje é uma segunda-feira Veremos as seguintes atividades Uso do carrinho por cima de letras e números Uso da canetinha por cima de letras e números Família filâmica do G e do H E jogo dos 5 erros Música Música Música